Filipenses 4,19 diz assim E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades eu gostaria que você repetisse esse texto comigo aplicando na primeira pessoa diga comigo, e o meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades agora vira para o vizinho ao lado faz uma cara boa de crente, fala para ele e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades quantos creem na palavra de Deus? irmãos, eu creio na Bíblia toda, até na capa se tivesse algum versículo na Bíblia dizendo que eu poderia voar você ia me ver com esse peso todo correndo por aí, batendo os braços esperando o cumprimento da promessa porque Deus tem um compromisso com a sua palavra no entanto, durante muito tempo eu me relacionei com esse texto de Filipenses 4,19 de forma equivocada muitas vezes esperando a provisão de Deus que de acordo com esse texto é sobrenatural, não é meramente natural o texto diz que Deus há de suprir segundo as suas riquezas em glória e não são poucas as nossas necessidades em Cristo Jesus está falando de uma intervenção sobrenatural que obviamente vai se manifestar na nossa vida natural Deus mandou o homem trabalhar e produzir o seu próprio resultado mas Deus nunca quis que o homem ficasse limitado aos resultados naturais a palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam o texto diz inútil vos será levantar cedo repousar tarde comer o pão de dores a Bíblia diz porque aos seus amados Deus dá até enquanto dorme ou seja ao mesmo tempo que Deus estabeleceu a ordem que temos que trabalhar que Paulo escreve e diz se alguém não trabalha não coma por outro lado Deus nunca quis que você vivesse somente do fruto do seu próprio esforço ele quer trazer intervenção sobrenatural na vida de cada um de nós em Deuteronômio 8,18 Deus por meio de Moisés fala ao povo olha quando vocês entrarem na terra prometida na terra de Canaã e lá prosperarem não diga no seu coração meu braço me proporcionou essas coisas e diz antes te lembrarás do Senhor teu Deus porque Ele é o que te dá o poder de adquirir riquezas ele está dizendo Deus não quer que você produza resultados só por você Ele quer te dar aquele plus aquele algo mais que é a benção é o favor de Deus é aquilo que te leva além da sua capacidade de gerar recursos sozinhos há um Deus querido que quer trazer provisão nas nossas vidas há um Deus que quer nos levar a um lugar diferenciado de conquista e aqui nós temos uma porção da palavra de Deus falando a respeito disso o problema é que a maioria de nós quer pegar esse versículo 19 fora do contexto dele e tentar usufruir de alguma forma o que está sendo declarado desconectado do motivo pelo qual ele foi escrito eu desde pequeno sou fascinado por milagres de provisão talvez as histórias dos missionários as quais meus pais me expuseram desde muito cedo me empolgaram eu não sei qual a razão mas um dos tipos de milagres que eu mais admiro é quando a gente vê provisão sobrenatural isso me empolga e obviamente estou falando daquilo além da salvação na vida dos que já foram alcançados por aquilo que eu e você podemos classificar como principal os milagres de provisão sempre me fascinaram mas houve momentos mesmo diante de necessidades onde eu ficava lendo esse texto da palavra onde eu ficava confessando e declarando ele onde muitas vezes eu citava nas minhas orações diante de Deus e parece que somente sendo usado dessa forma esse texto não produzia muito resultado um dia eu estava naquele momento de choração você sabe o que é choração é diferente da oração é quando você vai orar para resmungar para reclamar com Deus senhor a tua palavra diz que o senhor iria suprir minhas necessidades mas não está rolando não está acontecendo eu oro eu confesso esse texto eu acredito nele eu cito ele de novo e eu não estou vendo isso acontecer e um dia o Espírito Santo falou ao meu coração e diz esquece um pouco o versículo 19 e volta a ler os versículos anteriores entenda em que contexto essa afirmação foi feita e eu quero que você faça o mesmo caminho que eu fiz volta comigo ali no versículo 10 de Filipenses capítulo 4 eu não sei se você já parou para pensar porque é que Paulo faz essa declaração na carta aos Filipenses mas não faz em nenhuma outra não significa querido que o que ele falou fosse só para aqueles irmãos e que isso não se estenda a nós hoje mas significa que havia uma razão pela qual o Espírito Santo moveu a falar e aplicar essa verdade justamente para aquele grupo então a partir do versículo 10 a gente vai ter uma noção Paulo diz assim alegrei-me sobremaneiro no senhor porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhas antes mas vos faltava oportunidade eu quero te mostrar nos próximos versículos que esse cuidado que foi renovado era um investimento material era um financiamento na vida e no ministério de Paulo Paulo diz vocês já fizeram isso antes faltou oportunidade agora vocês voltaram a fazer versículo 11 digo isso não por causa da pobreza que era exatamente a condição de falta em que Paulo se encontrava no momento em que eles fizeram isso ele diz porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez tudo posso naquele que me fortalece esse tudo posso ele não está falando apenas de conquista Paulo está dizendo não tem circunstância que vá parar minha fé não tem circunstância que vai me desanimar Paulo diz quando eu estou na abundância eu estou de mão erguida glorificando de pé mas quando eu estou na escassez eu acho da mesma forma Paulo diz eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação ele está dizendo eu não sou um crente circunstancial eu não sou aquele tipo de gente que louva e adora quando está bem chora amiga ameaça a Deus desviar e não dá mais o diz quanto está mal Paulo diz eu aprendi a viver numa estabilidade espiritual independente da condição material mas olha o que ele diz no versículo 14 todavia mesmo que eu possa tudo naquele que me fortalece mesmo que não tenha tempo ruim mesmo que a dificuldade financeira não vai me desanimar ele diz todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação Paulo diz apesar disso eu não vou negar que foi ótimo vocês me socorrer na hora do aperto agora vamos continuar lendo versículo 15 e sabeis também vós aos filipenses que no início do evangelho quando parti da macedônia justamente a região onde estava filipos e diz nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber se não unicamente vós outros porque até para ter salônica mandasse não somente uma não somente uma vez mas duas o bastante para as minhas necessidades nós não sabemos quantas vezes eles supriram Paulo Paulo disse que só quando ele estava em ter salônica depois de ter saído da macedônia foram duas mas ele menciona que isso acontecia ele diz vocês se associaram comigo vocês se tornaram sócios parceiros da visão que Deus me deu e vocês têm me abençoado olha o versículo 17 ele diz não que eu procure o donativo mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito na NVI esse texto ficou assim mas o que pode ser acreditado na conta de vocês a versão revisada de Almeida diz o fruto que cresça para a vossa conta o que que Paulo está dizendo gente eu não estou explorando o momento de vocês me tocarem e me abençoarem porque eu estou interessado no donativo na doação e diz o que realmente me interessa para abordar esse assunto para conversar com vocês de forma franca é o que isso vai liberar na vida de vocês é o que isso vai produzir para vocês versículo 18 recebi tudo tenho abundância estou suprido diga comigo suprido ele diz assim desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus então agora depois de todo esse pano de fundo ele diz assim no versículo 19 o meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades sabe o que Paulo está dizendo vocês acionaram uma lei espiritual que ele chama aqui a lei de dar e receber irmão a lei não é a lei de receber para depois dar é primeiro dar para depois receber assim como Jesus mostrou que primeiro se crê e depois se vê não o contrário a lei espiritual é a lei primeiro você dá depois você recebe então Paulo está dizendo vocês plantaram provisão na minha vida vocês tocaram a minha vida pessoal o meu ministério a missão que Deus me deu o meu chamado com suprimento plantaram provisão então ele está dizendo então agora se preparem porque vocês plantaram provisão vocês vão colher provisão o meu Deus vai suprir vocês agora irmão essa afirmação não está sendo liberada apenas para o crente que ignora inconsciente ou deliberadamente a lei de dar e receber essa afirmação está sendo feita ela está sendo declarada sobre quem pratica a lei de dar e receber e se você quer viver provisão querido você precisa entender um princípio que primeiro você tem que plantar provisão eu repito o que eu estou pregando hoje querido não se limita ao que estamos fazendo nessa semana mas o que nós estamos fazendo aqui cabe e cabe muito bem dentro daquilo que eu quero compartilhar com você o apóstolo Paulo chama isso eu mencionei antes de uma lei uma lei espiritual a lei de dar e receber e não foi só Paulo que falou a respeito disso Jesus nos ensinou essa lei muito antes de Paulo falar isso aliás Paulo menciona ter aprendido com o próprio Jesus ele cita lá no livro de Atos palavras do próprio Senhor como a gente não lê isso nos evangelhos a gente acredita que essa afirmação lá de Atos 20 e 35 Paulo tenha ouvido e recebido do próprio Senhor mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber mas ao final nós vamos voltar nesse texto mas Jesus ensinou sobre as sacerdades Lucas 6 38 dai e ser-vos-á dado o que Jesus diz primeiro você dá depois será dado a você e quando for dado a você não volta só na medida do que você fez ele diz dai e ser-vos-á dado boa medida recalcada sacudida transbordante generosamente vos darão irmão existe uma lei espiritual nós podemos chamá-la da lei de dar e receber eu gosto de chamar isso do efeito boomerang tudo que vai volta e não estamos falando só sobre aquilo que você dá materialmente falando em Mateus no capítulo 7 nos versos 1 e 2 Jesus diz não julgueis para que não sejais julgados não condeneis para que não sejais condenados todo julgamento que eu libero para os outros voltará na forma de julgamento para mim toda condenação que eu libero para os outros voltará na forma de condenação para mim não estamos falando apenas de recursos financeiros a palavra de Deus é muito clara sobre isso em Mateus 7 e 12 nós temos a chamada regra de ouro a lei de ouro Jesus diz tudo quanto quereis que os homens vos façam fazei vós a eles então Jesus não está falando olha só deixe de fazer a coisa ruim que você não quer que aconteça contra você isso é uma atitude passiva Jesus diz faça a coisa boa que você quer que façam para você porque se você tomar a iniciativa de fazer primeiro você vai acionar esse efeito bumerangue essa lei de dar e receber e aquilo que você liberou voltará para você irmão é a palavra de Deus eu não consigo entender como alguns crentes querem separar aquilo que lhe interessa na palavra de Deus não esse negócio eu gosto aqui eu acredito esse outro não abra sua bíblia comigo em provérbios no capítulo 11 nos reciclos 24 e 25 provérbios capítulo 11 versículos 24 e 25 o texto diz assim a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais você pode repetir isso comigo diga quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais mas o texto diz assim ao que retém mais do que é justo não, não vamos lá ao que retém mais do que é justo ser-lhe-á impura perda a NVI a nova versão internacional traduziu assim esse versículo a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza o princípio de dar querido nos leva a receber e não só receber o que nós demos mas isso parece ter uma multiplicação no entanto quando nos recusamos a dar quando retemos mais do que é justo e eu gosto dessa frase mais do que é justo porque é justo que você retenha o apóstolo Paulo quando escreve aos coríntios ele diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento parte do que você ganha é pão você tem direito de comer seu mas parte do que você recebe parte do que chega nas suas mãos é semente e semente não deveria ser comida semente deveria ser plantada aliás uma lei muito próxima muito parecida com a lei de dar e receber é a lei espiritual da semeadura e da seifa diga comigo semeadura e seifa fala para alguém perto de você plantio e colheita a palavra de Deus nos apresenta uma visão muito clara muito clara a respeito dessa lei espiritual a palavra de Deus nos faz enxergar e isso particularmente me encoraja me empolga por ocasião do dilúvio a palavra de Deus diz em Gênesis 8 22 logo depois do dilúvio Deus diz assim enquanto durar a terra e a terra está durando até hoje então o que nós vamos ler está valendo até hoje e diz não deixará de haver sementeira e seifa a NVI diz plantio e colheita não deixará de haver sementeira e seifa frio e calor verão e inverno dia e noite ainda tem verão e inverno concorda comigo? ainda tem dia e noite ainda tem frio e calor e semeadura e seifa ainda continua a Bíblia não fala disso querido só para quem planta uma semente natural de forma literal por exemplo em Gálatas 6 8 a Bíblia diz quem semea da carne e da carne colherá a corrupção mas quem semeia no espírito do espírito colherá a vida eterna então a Bíblia está dizendo que plantio e colheita enquanto a terra vai durar existe e existe não só no natural como existe também para as coisas espirituais nós precisamos entender essa lei porque entender essa lei querido vai nos ajudar a entender a maneira como a provisão de Deus nos toca uma vez eu estava lendo um livro muito bom por sinal o livro mas o autor entra num momento específico onde ele diz olha não acredito que ninguém tem que semear para ter provisão de Deus ele cita a frase de Jesus que Jesus diz olhai para as aves do céu elas não semeiam e nem ceifam e Deus no entanto as sustenta e ele tenta tomar aquele exemplo das aves do céu para tentar dizer que nenhum de nós teria que plantar nada para ter provisão eu quero te mostrar pela Bíblia que isso não é verdade é um grande engano as aves não semeiam e ceifam porque Deus nunca mandou elas fazer isso e porque nem lhes foi dada essa habilidade mas Deus por exemplo nos deu uma ordem e uma responsabilidade a respeito de plantar e colher tanto no natural como também no reino espiritual existe algo muito interessante que eu enxergo no livro de Lucas e eu quero que você abra lá comigo porque é uma perspectiva diferente de algo que aconteceu com o profeta Elias antes da gente olhar para o texto de Elias eu quero que você veja essas palavras de Jesus Jesus está na sua cidade em Nazaré ele está na sua sinagoga pregando no entanto as pessoas olham para ele como nós vimos isso aí crescer nós sabemos quem ele é conhecemos ele seus pais seus irmãos e irmãs Jesus começa a dizer um profeta não tem honra na sua pátria e para sustentar a verdade que ele está declarando ele respalda isso com exemplos bíblicos ele dá um exemplo de Elias ele dá um exemplo de Eliseu Lucas 4 25 Jesus diz assim na verdade vos digo que muitas viúvas haviam Israel no tempo de Elias quando o céu se fechou por três anos e seis meses reinando grande fome em toda a terra e a nenhuma delas foi Elias enviado senão uma viúva de Sarepta de Sidon havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado senão Namã o Ciro o que Jesus está dizendo dois profetas na nação de Israel que tinha muita gente a sua volta com necessidade mas Deus não pôde usá-los para nenhum deles Jesus diz porque o profeta não tem honra na sua pátria Deus só pôde usá-lo com gente de fora com gente que de fato iria levá-los a sério que daria a eles a devida credibilidade para que eles pudessem instrumentos de Deus e aí Jesus apresenta uma perspectiva diferente do que aconteceu com Elias Jesus diz havia muitas viúvas em Israel mas Elias não foi enviado a nenhuma delas ele diz Elias foi enviado a uma viúva em Sarepta de Sidon quando você lê primeiro reis 17 e você vê Deus falando com Elias quando o ribeiro seca levanta vai a Sarepta de Sidon a frase que Elias ouve é porque eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente então a perspectiva que a gente tem lendo só ali primeiro reis 17 o velho testamento é que Deus queria usar a viúva para abençoar suprir e sustentar o profeta porque Deus diz levanta vai lá eu ordenei a mulher que te sustente no entanto quando Elias chega lá ele descobre que a mulher não tem nada para oferecer a ele ele pede um pouco de água a mulher vai buscar enquanto ela está indo buscar água ele diz aproveita e me traz também um pouco de comida na tradução da bíblia na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá versão street que é mais descolado eu preciso lembrar de falar que eu estou brincando porque esses dias ligaram no nosso escritório querendo comprar a minha versão da bíblia a pessoa diz não é só uma brincadeira não ele falou que ele tem uma versão não era uma brincadeira mas a mulher vira para aí e diz não vai rolar ela diz eu estou indo comer a saideira é a última refeição eu e meu filho vamos comer isso depois nós vamos morrer porque não tem mais nada isso aqui é a última coisa e esse é o momento querido que você precisa entender a abordagem de Jesus Jesus disse que Elias foi enviado para abençoar a mulher a perspectiva não é apenas da mulher abençoar Elias aliás a mulher tinha nada para abençoar Elias ela só poderia depois como consequência ser um instrumento de provisão para transbordar na vida dele depois que ele trouxesse a ela primeiro o milagre na perspectiva de Jesus Elias foi enviado a essa mulher para resolver o problema dela como? Elias chega com uma proposta para ela não coma a sua última semente se você comer a sua última refeição você chegou no fim da linha a proposta de Elias para ela é plante a última semente em vez de comê-la eu fico imaginando se fosse hoje em dia estaria nas manchetes dos jornais explorador de viúvas irmão até os colegas de ministério está dizendo ninguém falou para ele do ditado mulheres e crianças primeiro porque quando a mulher diz é a última refeição para que eu e meu filho comamos depois morramos Elias diz vai e faz o que você disser faz o rango a comida ele diz mas traz primeiro para mim depois você e o seu filho comem irmão se eu sou uma mulher já olharam na cara do profeta e de pouco como o que mas há um princípio aqui alguns anos atrás eu estava no momento daquele de choração que eu falei antes eu estava dizendo Deus a tua palavra disse que o senhor é o mesmo ontem hoje e para sempre o senhor diz lá em Malaquias eu o senhor não mudo eu disse mas Deus esse milagre de provisão que o senhor fez na vida dessa viúva é fantástico irmão tem gente que hoje em dia se conseguir pagar uma conta se conseguir chegar ao fim do mês se conseguir sobreviver está dizendo aleluia Deus proveu eu tenho um amigo que diz que hoje em dia só da conta está zerada no banco já é prosperidade diz o cara não precisa ter dinheiro se não tiver devendo já é prosperidade e as vezes o nosso conceito de provisão é assim aleluia paguei a conta aleluia consegui fazer uma compra no mercado irmão a Bíblia diz que ficou três anos e meio sem chover abre comigo lá em 1º reis 17 1º reis capítulo 17 a palavra que Elias dá para essa mulher é a seguinte versículo 11 quando ela está indo buscar água ele a chamou ele diz traze-me também um bocado de pão na tua mão porém ela respondeu tão certo como vive o senhor teu Deus nada tenho cozido há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija de vez aqui apanhei dois cavacos vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho comê-lo e morreremos Elias lhe disse não temas vai e faz o que disseste a comida mas primeiro traze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora depois farás para ti mesma e para teu filho porque assim diz o senhor Deus de Israel a farinha da tua panela não se acabará o azeite da tua botija não faltará até o dia que o senhor fizer chover sobre a terra foi ela fez segundo a palavra de Elias assim comiram ele ela e a sua casa muitos dias da panela a farinha não se acabou da botija o azeite não faltou segundo a palavra do senhor por intermédio de Elias palavra do senhor nós não temos aqui um explorador de viúvas nós temos um enviado de Deus um portador um porta-voz de Deus com uma mensagem específica não coma as suas sementes senão você vai morrer mesmo ele disse você quer colher provisão plante provisão Deus me enviou aqui para você plantar provisão em mim e se você fizer isso o milagre vai ser desatado sobre você ele diz até que Deus faça chover alguns estudiosos acreditam que o tempo que levou para o ribeiro de querite se secar foi cerca de seis meses se isso for verdade nessas estimativas nós ainda tínhamos três anos de fome pela frente irmão vamos dizer que a turma empolgou exagerou com o ribeiro que ele levasse um ano e meio sem chuva eu duvido ainda tinha no mínimo dois anos pela frente então vamos ficar aqui com uma variável de dois a três anos você consegue imaginar hoje você num período de dois a três anos na sua casa todo dia você mete a caneca na lata de arroz ou de feijão e aquela lata nunca termina o arroz nem o feijão por dois ou três anos sem parar você consegue imaginar por dois ou três anos você derramando o óleo para fazer a comida e aquela lata nunca termina você consegue imaginar talvez uma latinha uma caixinha de leite longa vida que durante três anos irmão o leite flui todo dia não acaba e não azeda você consegue entender o nível de provisão sobrenatural que baixou naquela casa que foi enviado da parte de Deus aí eu estou falando para Deus Senhor olha esse tipo de milagre hoje mal é mal a gente consegue fazer durar até o fim do mês corando para durar até o fim do mês e eu comecei a dizer para Deus se o Senhor não muda por que esse tipo de coisa não está acontecendo mas inconscientemente quase como quem culpa Deus por que o Senhor não está dando para a gente a moral que deu para aquela mulher e no momento que eu estava ali nessa atitude de choração o Espírito Santo falou ao meu coração o problema de vocês é que vocês querem viver os milagres que eles viviam sem ter que fazer aquilo que eles fizeram o Senhor me disse se um estranho batesse a porta da sua casa querendo não a sua última refeição apenas a última refeição do seu filho uma criança você entregaria isso para o estranho eu falei claro que não ele disse é por isso que esse tipo de milagre não acontece com você e você consegue entender o que ele ia fazer lá ele chega como instrumento de Deus dizendo não coma a semente tem gente dizendo passou resolver levantar parceiro no pior momento da crise econômica brasileira isso mostra querido que não só a rede super precisa de você mas isso revela que você também precisa dessa oportunidade sabe por que a primeira coisa que a gente faz na hora da crise vamos começar a apertar o cinto vamos cortar um monte de coisa e eu não estou dizendo que você não deva readequar o seu orçamento ser previdente não estou falando contra isso o problema irmão que a gente começa cortando o superfluo e a primeira coisa que está lá na nossa lista de superfluos são as nossas ofertas ou doações não só para a igreja mas para as pessoas e a gente começa errando exatamente aonde não poderia errar o que só colhe provisão querido quem planta provisão nos momentos de maior aperto de maior necessidade na minha vida eu tenho feito as maiores ofertas não só para a igreja eu tenho procurado andar em generosidade para com todo mundo que está perto de mim para com toda oportunidade que surge diante de mim nós precisamos entender esse princípio porque tem muita gente confundindo com o pão aquilo que é semente e diz eu vou comer isso e no momento que você está comendo o que deveria plantar você está impedindo um fluxo de recursos sobrenatural que poderia tocar a sua casa que poderia tocar a sua vida quem está entendendo diga amém voltando lá para provérbios 11 nós lemos versículo 24 eu gostaria de ler o 25 provérbios capítulo 11 no 24 a gente leu a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais ao que retém mais do que é justo ser-lhe a impura perda no 25 a bíblia diz a alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado quem mata a sede dos outros terá sua sede saciada lei de dar e receber quem supre necessidade dos outros terá sua necessidade suprida quem socorre os outros será socorrido quem ajuda será ajudado irmão isso é uma lei espiritual eu não consigo entender alguém que acredita aposta a sua eternidade naquilo que a palavra de Deus está dizendo quando o assunto é salvação mas quando chega na hora de ofertar não talvez não seja bem assim deve ter alguma outra doutrina alguma outra coisa que explique isso melhor eu vi uma frase um dia eu acredito nela sua fé para receber jamais será maior do que a sua fé é para dar porque se dar é o que ativo receber e eu não consigo ir além nessa área eu não vou romper na outra também nós precisamos entender isso como um princípio de vida em todas as áreas da nossa vida da nossa caminhada com Deus quem está entendendo diga amém eu um dia estava citando esse texto de provérbios 11 25 quem dá a beber será descedentado estava na minha igreja num culto falei para a igreja falei irmãos eu por exemplo nunca fico com o carro parado na estrada e tenho que pedir ajuda para ninguém e todas as vezes que isso me aconteceu as pessoas imediatamente param e me oferecem ajuda por quê? porque eu nunca vi ninguém parar na estrada e se eu era a pessoa que estava passando não oferecia ajuda em circunstâncias que alguns diriam talvez seria perigoso melhor não sempre ajudei e eu falei isso no culto todas as circunstâncias até hoje que eu precisei eu nem pedi imediatamente alguém parou e me ajudou a resolver naquela semana eu saí viajar para ganhar um lugar levei um irmão da igreja comigo a gente estava atravessando o estado do Paraná rumo ao Motogrosso do Sul e quando a gente estava praticamente no meio do nada deu uma pane elétrica no meu carro e ele apagou eu encostei quando fui para o acostamento o rapaz estava do meu lado e falou pastor me perdoa não é incredulidade mas agora eu quero ver eu falei imagina se fosse incredulidade eu falei não o senhor falou esse domingo está tão fresquinho ele olhou e falou e o meu celular não está dando sinal eu olhei e falei nem o meu mas nós não vamos precisar dele não é verdade ele ficou me olhando com a cara de que e aí o que o senhor vai fazer vamos fazer nada vamos esperar eu falei você nem vai esperar muito eu estou olhando o retrovisor eu vi que uma caminhonete parou uns 200 metros da gente era o fim de uma baixada o começo de uma subida a hora que eu estava olhando o retrovisor eu falei o que foi eu falei não parou uma caminhonete ali eu falei o cara deve ser da região e ele deve saber que antes que depois da subida não dá mais sinal de celular mas ele deve ter parado lá para falar e nós começamos a olhar bem parecia que ele estava ele disse vamos lá para a área eu falei você não vai a lugar nenhum você não sai dessa cadeira até que você veja aquilo que você não acreditou aquele mesmo cara que parou na hora de voltar para a estrada ele saiu depois ele voltou para o acostamento veio e parou atrás da gente ele parou desceu do carro falou algum problema na elétrica eu falei sim ele falou eu gostaria de ajudá-los eu falei você pode me levar na cidade mais próxima ele falou vamos fazer melhor eu tenho todo o equipamento já para rebocar seu carro e eu vou puxar você ele falou mas deixa eu te explicar quando nós entrarmos na primeira cidade espera aí que você vai aplaudir mais ainda foi quando nós entramos na primeira cidade ele falou eu não vou parar na primeira autoelétrica que é uma grande não vou parar numa outra concessionária que é da marca do seu carro eu vou entrar um pouquinho mais para dentro da cidade tem uma autoelétrica um pouquinho menor mas o dono é um cara muito bom além de muito bom é muito honesto aquilo é um crente de verdade o cara falou irmão Deus cuidou da gente ainda arrumou serviço para o crente fiel que nos tratou com muita atenção rapidez naquilo que a gente precisava esse rapaz da igreja ficou olhando e falou é sempre assim? falei sempre assim o que ou a palavra de Deus é a verdade ou é a verdade querido nós queremos acionar a lei de recebentes e acionar a lei de dar alguns anos atrás talvez estou falando de 12 anos atrás eu estava plantando uma igreja nova numa outra cidade por direção de Deus saí da igreja onde servi por muitos anos sem nenhum tipo de sustento e o senhor me desafiou a entrar no lugar de dependência dele como faz tempo que eu não conhecia ainda levei uma equipe comigo de 6 outras famílias para me ajudar a estabelecer aquela nova igreja ou seja eu não tinha sustento e tinha cuidado da minha família e de mais 6 minha esposa um dia me procurou falou eu não sei o que você está pensando mas caso você esteja orando por isso esperando minha concordância Deus tocou no meu coração eu estou disponibilizando tudo o que nós temos nossa casa o carro tudo o que precisar ir nesse projeto eu falei eu estava orando por isso e vai tudo embora só que eu achei que a casa e o carro iam durar mais mas eram 7 famílias e depois de alguns meses o negócio foi ficando cada vez mais difícil cada vez mais apertado nós baixamos o padrão de vida aquilo foi lá no chinelo e eu lembro de um dia que meus filhos chegaram para mim empolgados papai a gente queria um brinquedinho meu filho estava com todo o plano na época dele estava em alta era aqueles carrinhos da Hot Wheels papai queria uns carrinhos da Hot Wheels minha filha queria aquelas bonequinhas flexíveis pequenininhas como é que é a Poli e eu fui tentar descobrir quanto custa e eu falei olha papai não tem esse dinheiro não agora mas nós vamos começar a orar papai vai se preparar e assim hoje eu olho para trás e digo meu Deus Hot Wheels e a Poli não era um negócio tão difícil mas naquele momento era impossível para mim e eu falei nós vamos nos preparar para isso aí um dia alguém me abençoou em algum lugar que eu estava ministrando e eu lembro que eu consegui pagar quando o ministério daquelas famílias sobrou 50 reais peguei aqueles 50 reais e sobrou escondido num lugar da carteira que eu não ia pegar cheguei em casa eu falei olha a gente precisa o que cada um queria dava mais ou menos 80 reais eu precisava de 160 eu falei para eles olha papai juntou aqui já 50 reais nós estamos realmente acreditando que Deus vai mandar um recurso eu quero que vocês orem juntos nós vamos orar e eles estavam empolgados mas um dia eu fui fazer uma outra viagem e tinha um outro pastor comigo enquanto a gente estava no carro orando orando na viagem o Espírito Santo falou comigo pega aqueles 50 reais e oferta para ele irmão pensa num trem que doeu eu pensei puxa eu estou com os meus filhos numa empolgação de que tem uma parte apesar de não ter tudo mas se o senhor está falando vai que esse cara não tem nem o que comer o senhor disse não você vai dizer para ele que não é para ele comer nem pagar a conta que isso é para ele comprar brinquedo para os filhos dele aí deu a revolta irmão falou o que? eu tiro brinquedo dos meus filhos para botar comida na boca de alguém mas tirar brinquedo dos meus filhos para botar brinquedo nos filhos dos outros não isso não deve ser nem de Deus o inimigo que se levantou para roubar meus 50 reais irmão a gente quer crer naquilo que a gente gosta naquilo que interessa quanto mais eu orava mais o Espírito Santo dizia dê o dinheiro e especifique o que fazer eu cheguei uma hora acabei sendo vencido por aquilo a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria aquele dia eu não dei com alegria não dei emborrado arranquei falei olha Deus mandou te dar isso mas não é para você comer nem pagar conta falei para ele isso aqui é para você comprar brinquedo para os seus filhos passou algumas semanas esqueci completamente daquilo e fui com a minha família convidado para almoçar na casa daquele pastor com seus filhos quando cheguei lá a gente senta a mesa está comendo daqui a pouco vem os dois filhos dele ô pastor Luciano a gente quer te agradecer pelo dinheiro que você deu para o nosso pai comprar brinquedo para a gente na frente dos meus filhos e já me olham com aquela cara assim fulminante o que? não tem para nós está dando brinquedo para o filho dos outros? e o pior irmão que falaram as palavras proibidas o menino falou peguei minha parte comprei tudo em carrinho da Hot Wheels não fala da Hot Wheels não fala da Hot Wheels a menina vem inteirei o que o senhor me deu com o que eu tinha que conseguir comprar esse brinquedinho da Poli eu não fala da Poli irmão pensa num clima meus filhos só ficavam comendo me olhando eu dizia segura aí já falando quando nós saímos para ir embora eu falei gente muita atenção no que papai vai falar pai o senhor não estava guardando dinheiro para nós não estava filho mas Deus mandou dar para o pai deles ah então foi Deus que tirou da eu falei não, 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 não não, não culpe Deus eu falei o que vocês tem que entender é que Deus é sabido ele entende das coisas o dinheiro que tinha dava para resolver o problema de vocês e eles não mas era uma parte para quando chegasse mais falei mas resolvia não falei filho lembra quando você fez aquela experiência lá na escola que deram aquele feijãozinho para você plantar no algodão molhado lembra falei o que é que nasceu ele falou uma vagem falei filho o que é que tem dentro da vagem pai eu nunca abri falei feijão quem planta feijão colhe feijão quem planta trigo colhe trigo quem planta milho colhe milho vocês estão entendendo o que aconteceu aqui eles disseram não eu falei Deus pegou aquele negócio aquele dinheiro que não servia para nada transformou em semente esse dinheiro virou o que na vida dos dois poli hot wheels isso significa que Deus fez a gente plantar poli e hot wheels quem planta poli e hot wheels colhe o que irmão os olhinhos dos dois iluminados poli e hot wheels falei é isso que Deus queria aí eles saíram felizes falei para Deus te vira agora irmão eu falei para Deus desse jeito falei eu não inventei foi você que prometeu agora mostra para eles que a tua palavra é a verdade alguns dias depois eu estava pregando em Londrina no final de um seminário à tarde entre uma palavra e outra deu um intervalo o irmão chegou para mim falou pastor o senhor poderia emprestar a chave do seu carro falei eu mal lhe conheço o que você quer fazer com a chave do meu carro ele falou eu trouxe um presente para o senhor e não queria entregar na frente dos outros ou pôr no porta-mala ele falou na verdade não é seu é dos seus filhos irmão quando eu saí entre o fim da segunda administração da tarde para a noite fui para a casa onde eu estava hospedado tomar um banho minha família estava comigo eu peguei e abri olhei aqueles dois pacotão tinha o nome de cada um e era de uma loja dessas de brinquedos para criança eu lembro que eu entrei com aquela sacola com os dois pacotes chamei a minha família falei reunião de família todo mundo para o quarto entramos no carto falei olha alguém deve ter dado isso para vocês porque a embalagem é de loja de crianças o João falou claro que é nosso pai tem até o nosso nome aí ele falou tolice esse é o seu esse aqui é o meu quando ele abriu o pacote dele era exatamente a pista da Hot Wheels que ele queria quando ela abriu o pacote dela era exatamente o jogo das bonequinhas que ela queria irmão eu nem sei quem é essa pessoa eu nem sei como ele escolheu mas os dois olharam para mim vibrando e disseram pai do jeitinho que você falou plantamos o pó e Hot Wheels colhemos o pó e Hot Wheels é simples agora há o que eu e você precisamos entender querido Deus não estabeleceu uma barganha tem gente que entende errado é para receber tem que primeiro dar vamos comprar por um pouco menos do que eu recebo aquilo que eu quero receber dando algo menor não querido o que Deus está tentando te ensinar é quebrar essa velha natureza adâmica egoísta e te ensinar a entrar num lugar de altruísmo de liberalidade de generosidade onde o seu coração se torna parecido com Deus o que Deus está tentando nos ensinar querido é o que realmente conta quando Jesus diz a Paulo está lá em Atos 20,35 mais bem-aventurada coisa mais feliz melhor coisa é dar do que receber o que ele está querendo dizer? ele não está querendo dizer que receber é ruim eu gosto de receber quantos mais gostam de ser abençoado? quem gosta de ganhar presente? mas ele diz que dar é mais bem-aventurado do que receber é melhor ainda porque quem só recebe irmão foi simplesmente abençoado e acabou aí mas o plano de Deus nunca foi apenas abençoar a gente mais do que nos abençoar Deus quer fazer de nós abençoadores e diz para Abraão eu te abençoarei mas Abraão se você quiser melhor do que se abençoar eu farei de ti uma benção quando a Bíblia diz que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber quem recebe irmão parou nisso quem dá além de conectar com Deus vencer sua carnalidade além de crescer espiritualmente além de abençoar mais alguém está plantando sementes que vai gerar um ciclo de provisão ainda maior do que se ele só tivesse recebido de alguém eu não consigo ler as escrituras querido e não enxergar a simplicidade dessas verdades mas nós como igreja precisamos entender e voltar a praticar essas coisas quem está entendendo diga amém eu gostaria que nós pudéssemos encerrar hoje fazendo uma oferta especial para a rede super se você não ofertar querido nada de ruim vai acontecer com você a proposta disso não é te ameaçar não é tocar o terror em você Deus não vai deixar de amá-lo mas sabe querido você precisa entender que em momentos como este de crise melhor do que comer a semente é plantá-lo e a gente não precisa necessariamente fazer nada exagerado embora eu gostaria que nessa noite seja você que está aqui conosco você que nos assiste pela televisão ou pela internet pudesse plantar uma semente diferenciada muitas vezes por todo esse coração ético que o Pastor Márcio sempre refletiu de nunca falar de nunca pedir eu tenho ouvido muitos colegas que dizem cara deve estar sobrando lá porque eles nunca pedem ajuda de ninguém isso não é verdade querido nós eu vou falar com um parceiro agora precisamos da sua ajuda mas mais do que só essa boa oferta do momento eu quero que você ore a respeito do que você pode fazer mês a mês talvez você possa contribuir com 15 com 20 com 30 com 50 por mês agora você consegue imaginar um exército de pessoas cada um fazendo a sua parte irmão a maioria de nós gata muito mais dinheiro do que isso por mês em cinema baixando filme ainda tem os que alugam filme eu descobri que ainda tem locador a gente gasta mais do que essas coisas no entretenimento ímpio e eu não quero que você vá lá cancelar sua televisão a cabo nem seu Netflix mas quando eu e você mais do que investir num bom entretenimento plantamos uma semente de provisão nós temos direito a uma colheita de provisão e ainda estamos dando suporte a quem está proclamando e disseminando a palavra de Deus eu não sei você querido eu não quero perder essa oportunidade o que eu preguei não se aplica só ao que nós vamos fazer mas inclui isso também eu quero que você separe aí o envelope que foi entregue sobre ser um super parceiro e mesmo se você não tiver algo especial para contribuir agora você pode preencher essa ficha para que o contato seja feito com você nessa ficha você pode colocar aí alguns valores sugeridos ou outros formas de contribuir e o pessoal vai entrar em contato com você agora além disso você pode já hoje deixar uma oferta especial vamos ficar em pé para parecer que está acabando eu gostaria que nós orássemos juntos e eu quero te encorajar como que nós vamos fazer Lucinho e Charles como que vamos recolher vai recolher aqui ou vai ser entregue ok os envelopes vão ser passados para as pontas nas portas perdão os diáconos estarão nas portas antes da sua saída você pode entregar se você puder fazer uma oferta agora ou por transferência se você quiser orar a respeito ótimo mas se você quer ser um parceiro com valor mensal isso também é de suma importância mais do que só uma boa oferta agora essa regularidade de entrada permite não apenas manter a rede super eu creio que Deus vai enviar recursos não só para manter para ir cada vez mais além crescer o nível de excelência você pode dizer amém comigo pai nós te agradecemos não só por essa noite por essa semana especial que o Senhor nos proporciona do Lagoinha Super juntos Deus eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui eu oro por aqueles que tiveram a infeliz decisão de planejar comer a sua semente mas que hoje receberam mais do que uma advertência receberam a instrução e o encorajamento da sua palavra para andar e agir em fé não só em relação ao que estamos fazendo mas como estilo de vida ó Deus nós sabemos que o que o Senhor está pregando não é barganha é nos chamando a um lugar de maturidade é nos instruindo a viver no lugar de de fato receber com fé a tua palavra como aquela viúva de sarepta recebeu embora o que o Senhor está pedindo de nós não é todo sustento é um coração de generosidade nós queremos viver e praticar a tua palavra e nós oramos por graça para que nessa área como em todas as outras nós possamos andar em fé e obediência a sua palavra em nome de Jesus Espírito Santo nós clamamos a tua liderança no coração no coração de cada um para que possam agir conforme a tua direção conforme o teu propósito nós oramos em nome de Jesus se você crê e concorda diga amém pode se assentar por um instante foi um prazer serviu-os da mesa do Senhor da palavra de Deus que Deus abençoe seu coração fortaleça sua fé e traga a colheita de muita provisão na sua vida em nome de Jesus amém você pode orar aqui para o Senhor da vida do Senhor esse ano amém amém amém